Na próxima semana, o tetracampeonato da Copa do Mundo, conquistado pela seleção masculina, completa 25 anos. E olha só, as comemorações já começaram. Das cinco estrelas no escudo, uma é deles. O tempo passou, mas a honra da conquista é eterna. Ouço muito essa coisa, pô, 94, como marcou, que coisa bonita aquilo. Neste sábado, a partida foi em campo reduzido e com dois tempos de apenas 30 minutos. Os jogadores não exibem mais a antiga forma de atleta, mas na faixa dos 50 anos, mostram que ainda mantém algum estilo e muito amor pela bola. A cabeça pensa rápido, né? O corpo não responde, aí tu cai na réu. Realmente passou a época, né? Foram muitos gols, mas o placar era o que menos importava. A grande vitória foi reviver duas saudades, a dos parceiros e a da bola. Amigos para sempre, né? Nosso lema. Há 25 anos, este grupo não se reunia. Apenas oito campeões não puderam comparecer. Entre eles, um dos maiores nomes da Copa de 94, Romário. O baixinho não quis participar da homenagem por conta de divergências com a CBF. Mas foi lembrado com carinho pelos companheiros. Juntos conquistamos tudo. Juntos nunca perdemos uma partida jogando como profissional da seleção brasileira. A conquista do tetra aconteceu em 17 de julho de 94 na Copa dos Estados Unidos. Foi numa partida emocionante contra a Itália, que terminou com disputa de pênaltis. O pádio, ele foi para fora! O Brasil é tetracampeão do mundo! A seleção brasileira não vencia a Copa desde 1970. Por isso, começou o torneio desacreditada. Mas acabou no colo do povo. Todo mundo contra, só dando porrada, metendo pau e tal, tal. E nós tivemos que nos unir, nos blindar para superar aquilo tudo. Depois da partida, o grupo participou de um churrasco. E no final do dia, recebeu uma medalha comemorativa pela conquista do tetra. Eu não parei de chorar até agora. Eu começo a falar, já começo a me emocionar. São momentos que vai ficar marcado para sempre. Obrigada. Obrigada.